Aleluia, 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 Aleluia Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha aí Tua mãe e teus irmãos estão aí fora E querem falar contigo Jesus perguntou Aquele que tinha falado Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eis a minha mãe Eis os meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade Do meu Pai Que está nos céus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos E minhas queridas irmãs Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O Evangelho de hoje Aponta Um grau de parentesco Muito mais intenso e sublime Do que aquele grau Que nós conhecemos tradicionalmente Papai, mamãe, irmãos E assim por diante Aqueles que Começam A fazer parte da família de Deus Aqueles que são seguidores de Jesus Cristo Começam então a entender Como Jesus Que irmão Que irmão Que parentes Não são aqueles Apenas por questão Consanguíneas Mas existe laços mais fortes Do que esse Os laços Que nos mantém ligados Aos nossos parentes São os laços São os laços Familiares Os laços De carne No sentido sanguíneo Da palavra Agora os laços Os seus parentes Os seus parentes Não são importantes Porque são os seus parentes E grau de parentesco Nos salva E não dá privilégio a ninguém Muito pelo contrário Concede a uma responsabilidade Maior Então não adianta ser Prima do Papa Irmão do Papa Irmão do Padre E assim por diante O que é importante É saber se você é Discípulo De Jesus Cristo Então Quando estão dizendo A Jesus Jesus Olha a tua mãe Teus irmãos A tua mãe Está aí fora E o Senhor Está respondendo Não são Os laços Sanguíneos Que são importantes Agora O importante Agora É que quem É meu irmão Quem é minha mãe São aqueles Que fazem a vontade Do meu Pai É óbvio Que Entre os Parentes de Jesus Houve muitos Que rejeitaram Jesus Se teve um grupo Que fez Jesus Sofrer Foi seus Parentes Os seus Familiares Se você Sofre na sua Família Para seguir Jesus Para fazer a vontade De Jesus Saiba que Jesus É solidário A sua causa Porque Com ele Também Não foi Diferente Então meus irmãos Nós Não precisamos Hoje Olhar para esta Afinidade Familiar Como se ela fosse A coisa mais Importante O que é mais Importante Agora É a nossa Afinidade Com o Senhor E com os irmãos Por causa Do Seguimento Porque Porque você Assim como eu Se dispôs A ser Discípulo De Jesus Cristo É isso Que nos põe Próximo Ao Senhor É isso Que nos põe Mais unidos A nosso A nosso Senhor Nós Exaltamos A Virgem Maria Nós exaltamos A Mãe De Jesus Pelas duas Coisas Ela foi Aquela que Gerou Foi aquela Que nos Deu Foi aquela Que nos Criou Jesus Mas ela Não era Obrigada A continuar Seguindo Jesus Ela poderia Até ter Seguido Outro Caminho Mas ela Foi as Duas Coisas Ela foi Mãe Enquanto Gerou E foi Discípula Enquanto Aquela Que Seguiu Jesus Então Por isso Ela é Mais do Que Exaltada Entre nós É por isso Que nós Dizemos Como Isabel Aparenta Dela Mesmo A disse Ela é Bendita Entre Todas As Mulheres Honrou A sua Condição De mãe E fez-se Mãe Na carne E no Seguimento A nosso Senhor Jesus Cristo Ao contrário Do que Alguns Poderiam Dizer Que o Senhor Estaria Rebaixando Nossa Senhora É muito Pelo Contrário Ele Está A exaltando Por causa Do seu Seguimento E por causa Da sua Fidelidade E óbvio Que chamando A atenção Daqueles Que eram Também Seus Parentes Mas não O seguiam Não Compartilhavam Da mesma Vida Que Jesus A trouxe Ele Queria Próximo Dele Não Só Alguém Que fosse Da sua Mesma Família Mas Alguém Que compartilhasse Aquela Vida Que ele Mesmo Trouxe Para nós A vida Evangélica A vida Que nos Salva A devoção A nossa Senhora Do Carmo Ela começou No século XIII Na época Dos cruzados Um grupo De eremitas Liderados Por São Simão Stock Foram Um monte Para começarem Para ali Se refugiarem Uma época De conflitos E Tantas coisas Como foram A época Das cruzadas Para ali Prestarem Um culto A Virgem Maria A exemplo Do profeta Elias Lá Do Antigo Testamento Quando esse Grupo Começou A se reunir A própria Virgem Maria Se manifestou A eles E entregou A eles O Santo Escapulário Hoje é Difícil A gente Encontrar Uma pessoa No Brasil Sobretudo Que não Use O escapulário E Nossa Senhora Pediu Que todos Aqueles Que usassem Devotamente Aquele escapulário Seria o sinal Da sua proteção Durante toda Sua vida Até A hora Da morte Por isso Por isso Esse grupo Eles Mesmo Começaram A usar Mas O escapulário Não é Simplesmente Uma coisa Que nós Usamos E porque já usamos Vamos ser salvos O escapulário É para nós Um sinal Primeiro Da presença De Deus Em nós Um sinal De que nós Aceitamos Fazer parte Da família De Jesus E uma vez Que aceitamos Fazer parte Da família De Jesus Nós o fazemos Sob a proteção De Nossa Senhora E é por isso Que ela prometeu Então Guardar Proteger Até A hora Da morte Então hoje Nessa Eucaristia Assim como Pede a igreja Eu estou Renovando A devoção A consagração A entrega Que cada um Já fez Da sua vida A Nossa Senhora Aqueles que usam O santo escapulário Aqueles que De alguma forma Ou de outra Desejarão Também usar E aqueles que estão Passando a outros Esta devoção Não ensine Simplesmente A pessoa Usar O escapulário Mas Os ensine A seguir Jesus E amarem A mãe de Jesus A Nossa Senhora Contarão Com toda certeza Assim como Nossa Senhora Prometeu A São Simão Stock Com a proteção Dela Até O último dia Da sua vida Propaguemos Entre nós A devoção A Nossa Senhora Sobretudo hoje Sob o título De Nossa Senhora Do Carmo Lembrando Apenas uma coisa Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Que Maria A mãe de Jesus A mãe de nosso Senhor Ela não é para nos separar dos irmãos Ela é para nos unir Vai acontecer que no meio de nós Existem pessoas Irmãos Que talvez não amem tanto Nossa Senhora Amar Nossa Senhora Amar Nossa Senhora Não é condição Para ir para o céu É apenas um privilégio a mais Se você tem essa graça A viva bem Mas não precisa rebater Discutir Ou rebaixar Quanto menos cair No erro De querer condenar Quem não ama Nossa Senhora Como você Nossa Senhora é um Tesouro Um segredo especial De Deus E existe segredo Que são para poucos Não são para muitos Então Se você Teve essa graça Se você descobriu Esse segredo de Deus Que se chama Virgem Maria O viva Na intensidade Do seu coração E simplesmente Ame Queira bem Não julgue Aqueles Que não tem A mesma devoção E o mesmo amor Canção Canção novaplay.com Assine já